E agora, vamos de informação ao vivo, Marcos Couto. Conta pra gente, Marcos Couto, agora com exclusividade, vai trazer mais detalhes da prisão de um policial penal suspeito de facilitar a entrada de drogas no presídio. Confere essa informação, Marcos, agora que você está diretamente com a delegada. Mariana, a doutora Brenda Albuquerque, gentilmente, saiu de sua sala, estava fazendo procedimento para nos atender. De antemão, já agradecemos a atenção dela, a todos que fazem parte aqui do DENARC, Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Sergipe, que tem à frente o delegado André Davi. E sobre policial penal, vale ressaltar também, Mariana, que todos os policiais penais têm feito um relevante serviço à sociedade no combate ao crime. E o policial que foi preso, ele está sendo investigado. E quem vai trazer outras informações sobre se existe ou não a entrada, ou a possível entrada de drogas ou de outros materiais dentro do presídio, agora é a delegada de polícia, Brenda Albuquerque, que conversa conosco com exclusividade. Doutora Brenda, quais as informações sobre a estação da Polícia Civil através do DENARC? Boa noite. Boa noite. Chegaram algumas investigações de que o agente prisional estava entrando com drogas dentro do presídio do Copecão. E aí tinha algumas denúncias também, demos andamento a essas investigações e vimos que ele estava entrando com celulares dentro do presídio e drogas. E fora isso, estava recebendo valores em troca dessa entrada dos celulares. E ele cobrava cerca de R$ 2.000 a R$ 2.500 só para a entrada do celular no presídio. E o DENARC investiga tanto os crimes direto ou indiretamente ligados a narcóticos. Isso aí estava indiretamente ligado porque eles colocavam os celulares lá, mas esses celulares iam para os chefes de organizações criminosas, que dentro dos presídios estão comandando várias organizações criminosas aqui fora. Agora ele chegou a relatar como ele começou, quando ele começou a fazer esse tipo de procedimento? Veja, essas denúncias chegaram aqui no DENARC em outubro do ano passado. E aí fomos dando andamento e conseguimos encerrar agora. Mas ainda vamos investigar outros crimes que estão sendo cometidos lá dentro também. Mas já tem outras denúncias que faz tempo que outros agentes prisionais também estão no meio disso. Então significa dizer que não foi um flagrante, já foi um trabalho já investigativo, foi um mandato de prisão, essa prisão é temporária, é uma prisão preventiva? Não, a prisão realizada hoje foi de um mandato de prisão preventiva, foi prisão preventiva e nós tínhamos um mandato de busca e apreensão também. E foram aqueles materiais que mostramos? Exatamente. Nós conseguimos pegar vários carregadores de celulares, chips, outros celulares também. E a alegação dele, qual foi? Não, ele afirma que não entrou, que esses carregadores aí eram de outra origem, não afirmou que foi do presídio, não. E esse material estava na casa dele, na casa de parentes, de amigos? Não, na casa dele, o mandato de busca foi para a casa dele. E fica em que região aqui da capital? Isso aí eu prefiro manter em sigilo. Eu recebi a informação que é na Zona Sul, né? Provavelmente. Delegada, agora, quais os próximos passos? Você só disse que há um trabalho investigativo, que pode haver uma ramificação para desencadear outra operação. Eu pergunto, esses próximos passos começam a partir de quando? Não, a gente já está com a investigação em andamento, tem outras coisas que vamos fazer. A gente precisa que vários distos de denúncia cheguem também, porque através de distos de denúncia a gente consegue fazer um trabalho legal aqui no DENARC. e quem souber de qualquer outra informação sobre qualquer outro agente prisional ou até do próprio auxílio, pode mandar para cá. Perfeito. Delegada, há algum mais que a senhora gostaria de destacar? É o DENARC. A gente investiga não só os crimes ligados ao tráfico de drogas, como outros crimes indiretamente. A corrupção passiva está diretamente ligada a isso. A gente vai atrás, seja de qualquer classe, seja até próprio colega da gente, para combater a corrupção. Desvio de conduta. Exatamente. Então, isso é um caso isolado? Não, não é um caso isolado, infelizmente. Acontece? Acontece em várias instituições e nós estamos combatendo isso. Delegada, parabéns pelo trabalho que a senhora vem desempenhando aqui no DENARC, junto com o delegado Wixson Vasco e também o delegado André Davi. Muito obrigada pela sua entrevista. Mariana, agora vamos aguardar. O preso vai ser recambiado para um presídio. Policiais penais, colegas, vieram aqui à sede do DENARC, exatamente, para fazer essa escolta e também conversar com o suspeito, que está na sala da delegada de polícia e vai ser ouvido daqui a pouco, trazer mais detalhes, inclusive, sobre esta prisão. A qualquer momento, mais detalhes aqui na TV Atalaia, a TV do Sérgio Panos. Marcos Couto, direto do DENARC, para o Cidade Alerta. Marcos, queria que você agradecesse a ela, uma mulher articulada, fazendo o seu trabalho no combate ao que ela acabou de falar, que é uma doença do nosso Brasil, que é a corrupção. Muito obrigada.